Música Quando a gente chegou aqui, eu comecei a observar a alegria deles de correr por todos os brinquedos. A gente está bem contente de saber que agora, faça chuva, faça sol, a gente vai ter diversão aqui. Aqui tem um brinquedo, e tem um baldão que fica em cima, e aí cai a água quentinha na gente, e é muito gostoso. É, o que eu acho que foi uma ideia muito legal que o Tauá fez, foi tipo assim, um parque indoor, ou seja, tudo interno, você sai da água, a água já é quente. Você sai, está tudo quentinho, tudo tranquilo, dá para sair e entrar na piscina de novo, ou ficar de boa, relaxando, porque aqui tem um espaço muito legal também. Até o rio aqui, esse daqui que está aqui atrás de mim, que é o rio lento, ele também passa uma parte por fora, e é tipo demais. Adorei a ideia. Música 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 Música